Chegou o tubarão, o predado dos paredões Didi Castro no beat, tá ligado né, tá ligado né Tem que respeitar Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malas pra rir com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se for da porra, toda minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Chegou o tubarão, o bebê Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malas pra rir com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se for da porra, toda minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malas pra rir com os irmãozinhos A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se for da porra, toda minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, potaria sim Putaria não, potaria sim Em nome da produtora 2FB Produções Explodir